Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de AirPort CEO. Vamos continuar com o nosso aeroporto, vamos aí, tá muito legal, tá ficando muito show aí. Quero agradecer muito a participação de todos aí, tá sendo muito show. Já deixa aí o like, é muito importante para o canal. Se não for inscrito, já inscreva-se aí no canal, que é também, para você receber todos os vídeos, todas as atualizações do canal aí. Vamos lá continuar com o nosso aeroporto, né. Eu estava vendo aqui algumas coisas que vocês me falaram para fazer. Interessante uma coisa que eu não percebi. Aqui eu acho que nem vocês também, passou despercebido. Eu estou vendo aqui, olha aqui a rota de taxeamento, não tem aqui. E eu estava querendo que ele viesse por aqui, né, ele dá uma volta por isso. Então, descoberto. Então a gente está ampliando aqui o nosso aeroporto. Nós vamos colocar aqui, como vocês estão falando, mais check-in. Eu estou pensando em colocar ele aqui, desse lado aqui. Então a gente já vai começar construindo algumas, duas mesas de check-in. Balcão de check-in médio. Check-in, sem ser o check-in automático. Então a gente vai fazer alguns aqui. Vamos colocar mais quatro. E aqui a gente vai construir aqui o nosso portão de embarque, né. O nosso novo portão de embarque. E aí, deixa eu ver aqui. Pera aí, não. Pista de taxeamento, asfalto. Ok. Então vai vir até aqui. Beleza? A gente já vai destruir isso aqui. E vamos construir mais esteiras, claro. Óbvio. Vamos lá, terminal. Nossas esteiras aqui para... Cadê? Máquina de venda. Essa máquina de venda, eu acho que não está... Ninguém entra a fazer nada nessa maquininha aqui. Eu não sei o que ela proporciona. Não entendi. Mas, tudo bem. Então, aqui são as pequenas, né. Pera aí. Escada rolante, esteiras rolantes. Opa, rodei aqui o aeroporto inteiro. Deixa eu só tirar aqui. Essa questão da segurança aqui é uma bosta. Então, tá. Tá errado. Então vamos colocar uma esteira aqui. Uma para ir, outra para voltar. Uma para ir, outra para voltar. Ok. O chão aqui, né. E aqui, acho que ficou grande. Mas tudo de boa. Madeira clara não é isso. Materiais chiques. Beleza. Aqui nós vamos colocar uma porta. Porta grande. Vamos fazer a mesma coisa aqui, nesse aqui, tá. Vamos colocar aí a entrada automática. Vamos... As pessoas estão presas aqui dentro, tá, gente. Só para... Ai, ai. Vamos lá, botar aqui. Algumas portas. Essas portas pequenininhas, né. Eu vou colocar uma porta grande aqui. Uma aqui. Outra aqui. Vou colocar as janelas também. Uma aqui. E outra aqui. Aqui vai ser a nossa lojinha, né. Nossa lojinha. Deixa eu construir logo esse portão aqui. Eu já estou... Para a gente aumentar a nossa... Nossa, o tráfego aí de aviões. Na verdade, a gente já está dando uns molinhos aqui. Alulio está... Atom Air. Isso não vai dar tempo. Deu tempo. É, daqui a pouco a gente vai ter que colocar automático. A gente não vai dar conta aí de ficar colocando isso aí o tempo todo. Aqui já não dá. É, são muitos voos. Isso aqui é loucura. Agora... Repare, aqui já foi. Maple já está completo. Aqui também não tem voo nenhum. Ok. Estamos 16 voos aqui. E aqui não dá para completar. Aqui as companhias aéreas não estão disponibilizando voos. Por exemplo, a Jump é... Vôos ativos. O 4 só. Não está vindo voo. Não quer... Não está satisfeita com o nosso aeroporto. A gente tem até uma lojinha aqui, mas é muito pequenininha. Bom, já temos mais check-ins. Agora ficou mais interessante o check-ins aí. Certinho. Certinho. Agora, aqui está ficando cheio, né? A entrada aqui de... A gente pode jogar um pouquinho para cá. Esse negócio de segurança aqui é interessante, mas as companhias aéreas exigem, né? Um médio. A gente pode também trazer o check-in para cá, fazer a segurança um pouquinho maior, porque realmente está ficando fila. E aqui é de... Só de funcionários, né? A gente precisa descer só de funcionários, porque... E as pessoas estão boladonas por causa da fila. Boladona. Pode atrasar os voos. Isso acontece. A gente tem que tomar cuidado com isso. É... É... Tá. Então... Aqui nós temos... Espera aí. Deixa eu... Fazer aqui igualzinho aqui do lado de cá. Então, botei uma parede aqui. Não, botei até aqui. Uma parede aqui, aqui. Uma porta. Aqui. Aqui. A gente tem que colocar essa zona... Zona de segurança. Certo. E colocar aqui... E colocar aqui... Colocar aqui os embarques, né? Beleza. Balcão de embarque... Balcão de embarque automático. É assim que eu estou colocando, né? Um, dois, três, quatro. Ok. Então, já está construindo aqui. Ah, outra coisa. O jogo deu uma atualizada legal aí. Então, dá pra ver que acabou o trânsito, né? A gente vai mexer nessa... Nessa parte central aqui. Vamos colocar algumas... Algumas coisinhas legais, né? Uma pessoa não consegue deixar a zona de segurança. Aí é sério isso, né? É... Tá. Aqui está construindo ainda. Vamos trazer esses bancos pra cá também. Criar um novo modelo. Criar um terminal. Aqui a gente pode... É o terminal 1, né? E vamos criar o terminal 2. Essa é a parada depois. Quando a gente... Construir o nosso segundo terminal. Ok. Aqui nós vamos construir a nossa loja, né? Balcão de loja. É assim, né? É assim mesmo. Balcão de loja aqui. Vamos botar umas pratoleiras. Ah, peraí. E aí... 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 Colocar algumas decorações Talvez um sofás Uma loja chique E vamos ver qual contrato que a gente vai poder firmar com essa loja Vamos colocar um piso Piso legalzinho aqui nessa loja Piso de madeira, talvez É, interessante Tá ótimo Uma caminhão escada na plataforma Aqui tá bem distante já da Da garagem Mas no problem A gente vai conectar o balcão de embarque Tá conectado Aqui no som não tá conectada a bagagem Conectou a bagagem, tá aberto Vamos ver como é que tá as pistas aqui Como é que estão né Beleza, o aeroporto tá ficando pequenininho em relação as áreas de embarque né Embarque e desembarque Vamos lá Já ficou de boa aqui o trânsito Show de bola né Opa, coisa nova na bagagem né Ah Agora a estação de scanner 3 Usado para verificação manual por uma oficial de segurança em busca de conteúdo Particularmente suspeito Entende Então agora Na verdade Tudo isso aqui Vai ter que passar por esse scanner Né Então a gente vai já colocar esse nível 3 aqui em prática né Agora vamos Sistema de segurança total E ele é controlado por uma pessoa Assim né Assim A gente precisa também atualizar as esteiras Colocar as esteiras rápidas né Isso aí vai ser um problema Porque Não dá para atualizar por cima Tem que Destruir e construir de novo Então aqui é o seguinte Vamos lá Aqui vai ter isso Então Se for suspeito Ele vai Volta Vai pro lixo Real Se não Se não Ele volta aqui Para O trajeto dele Normal Não gostou Não está gostando do meu aeroporto não Segunda-feira Eita Segunda-feira está bem espaçado Aqui Tem muito espaço Não está aparecendo Não está aparecendo Atom Air Tem voo aqui Mais um voo Mais um voo Mais um voo Para completar aqui O dia deles Certinho É É Tá Maple Precisa só de um Ok Air Não tem nenhum Strip Precisa de Um aqui Mais um aqui Faltava mais um né Strip Good Gare Eu botei Minha noite e 5 Aqui Aqui Ok Está errado Mas depois Não tem problema Não A gente muda isso Beleza Strip Não Acho que aqui Não está mais aparecendo voo Que estranho Então vamos lá Uns contratos Eu quero Eita Desculpa pelo barulho Eu vou Firmar mais um contrato Ah Economia Contratos Oferecidos Companhia Aérea Mais um contrato aí Trinite Médio grande Swift Ai Só bom em E Bom em mesmo Ele vai ficar aqui com o último Só que Agora O que que nós vamos Aprontar aqui Vamos aprontar nada Vamos fazer Só uma Estrada de sentido único Não Eu vou colocar aqui É A gente chama Não sei como é que chama aqui Cadê Dia de serviço Estacionamento Estacionamento de veículo de serviço Vou colocar um aqui Porque os veículos que fazem os serviços aqui Eles podem estacionar aqui Eu não sei se é automático Ele estaciona automático Que é perto Ou a gente tem que colocar Se a gente tiver que colocar A gente vai colocar Porque aqui tá ficando muito longe A garagem Vai ter atraso E nós vamos comprar mais veículos Vamos comprar Mais um caminhão escada Veículos Espera aí Veículos Vamos comprar Cadê Caminhão escada Mais alguns caminhões de bagagem também Grande Vou comprar mais dois Caminhão escada Caminhão esteira Quer dizer Caminhão escada Caminhão para refeição a bordo E o caminhão De reboque Reboque grande Ah não Esse aqui é De gasolina Já tinha um Chegou Já chegou Push forte A gente precisa também de um Aqui ainda não ficou pronto Aqui vamos ver aqui Vamos ver um contrato Que a gente consegue Incluir aqui A gente consegue incluir Uns 5 estrelas Caramba O ruim é cumprir O O O Vendas para bônus 3.500 Só É 5 estrelas Mas Ah mas não Ah deu O objetivo Do contrato É não é tão grande Tá Tá E aqui ó Já está construído 7 vagas Disponível Ele não veio para cá Pode ser que Não Então a gente Já fez o contrato Com a nova companhia aérea Temos bastante Companhia aérea Vamos ver aqui na segunda Vamos ver o que temos aqui Ó Aqui a gente já deu para Encaixar aqui Fechou Para Wildcatcher Se fly Tem o primeiro voo Eles fazem Ilhéus 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 Só que aqui A gente vai voltar Meia noite e 10 Tá Porque senão a gente não consegue Colocar o último voo lá Que o último voo Não pode atravessar Tá vendo E eles E quando coloca Porque é estranho Tem que terminar 11 horas Não pode ter voo aqui Nesse meio tempo Então a gente vai começar aqui Ah Tá Já Já era aqui Então meia noite e 10 4 e 10 4 e meia 4 e meia 4 e meia É o voo aqui Primeiro voo da Swift 4 e meia 4 e meia 4 e meia A Strip tem voo aqui Para colocar O A2 Jumper Realmente Ah Veio 21 voos Só voo médio Aí eu não consigo colocar Voos médios 5 e meia E E já saiu tudo Algum Deve ser algum bug aqui Não é possível Só ela que tá dando esse probleminha A gente completou aqui, ok, então só ficou ela sem voo aqui por enquanto, essa aí só tem um voo, chegou né, aqui tava dizendo que tava sem o caminhão escada, mas não era verdade, tá uma hora da manhã e o aeroporto tá em funcionamento, tranquilo e calmo, ok, ok, é eu acho que não fica aqui né, então vou trazer um caminhão escada pra cá, um ou dois né, a gente precisa de um carro de reabastecimento também, jet A1, e o tanque, o tanque tá pequeno, esse tanque pequeno aqui é um problema, a gente pode já melhorar, vamos melhorar isso aí, aqui, infraestrutura, terminal, onde é, onde é, onde é, onde é, onde é, esqueci, aqui, depósito de combustível, tanque, aqui, tanque pequeno, tanque médio, não desbloqueou, tanque, não é isso que eu quero não, deixa eu ver aqui, existe um tipo um adicional que a gente coloca assim no, no tanque né, segurança de bagagem, tanque de combustível, eu nunca fiz isso, meu Jesus, isso aqui é a base, 5, vai acabar rápido, é, grupo de projeto, permissão de aeronave de grande, não, agora, não, falta pouquinha coisa pra, projeto aqui, desbloquei mais um projeto, ficam 3, eu não quero isso não, parte remoto, não, só pra gente ter, a gente ver como é que vai ser, se a gente faz um pelo menos, as pessoas estão, estão brigando aqui né, é, tem muita gente pra passar, isso aqui não adianta de nada, mas, fila fica enorme né, eles entram aqui pela mesma, é, paradex, mesma fila, a gente pode até botar uma decoraçãozinha aqui, deixa eu ver aqui paradinha aqui né, tô achando que o negócio de bagagem não tá funcionando não, não tô vendo mais as bagagens rolando, porque tá, olha só, tá desativado, limpeza proativa, limpeza proativa desabilitada, a gente pode, ahn, reparo proativa, pô, não sabia disso, não sabia que tinha que, tinha que acionar, caramba, e a bagagem tava, não tava funcionando, o carinha da bagagem já tá aqui ó, agora o barulho da caminhão, ó, novo avião da, novo avião que a gente tem agora, nosso não né, um avião, é muito rápido esse embarque aqui né, talvez a gente troque todos, é, ah, deu uma aliviadazinha aqui na fila, mas é porque só temos 340 pessoas no aeroporto né, e todos os portões estão, ativos no momento, mais voo aqui, aqui, 4 e meia, 8 e meia, 9 horas não dá, 9 horas tá fora, 13 horas, 13 e 30, 13 e 30, mais um voo, e o outro, 18 horas, ok, então é isso aí pessoal, eu vou ficar por aqui, quero muito agradecer a participação de vocês, se gostou do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante pro canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e fui!